Grande prêmio de Fórmula 1 da Hungria chegando e com ela chegando mais um NFT da McLaren. 12º, serão 23 ao todo. Se você vem fazendo a coleção, vem acompanhando o nosso canal, aproveita que o 12º NFT está liberado para aclamar. Já vamos direto para o projeto, direto lá para a tela, direto para a plataforma e já aclamar o nosso 12º NFT aí da McLaren, de um total de 23. E se você não pegou nenhum, começa a pegar a partir de agora. Aproveita para pegar uma parte da coleção aí que deve valer alguma coisa quando terminar tudo isso. Aí eu espero que sim, a gente consiga se beneficiar um pouco com esses NFTs da McLaren. Já vamos para a tela e vamos coletar o nosso 12º NFT McLaren, grande prêmio da Hungria. E é muito simples clamar o NFT, basta você entrar aqui na plataforma collectibles.mclaren.com e já ir direto para a opção Claim, aqui, Claim Your Now. Daqui, olha só, está dizendo aqui que é o 12º NFT, um de 23, McLaren F1 Collectible. Você vai vir para cá para essa tela e clicar em Claim, novamente. Vai entrar com o seu login que você está cadastrado na plataforma. Se você não é cadastrado, você vai fazer um cadastro, tá bom? É só colocar Use Social ou usar a carteira. A carteira você vai poder usar uma dessas aqui, mas eu tenho usado com a minha rede social, com o meu Google. Vou clicar aqui com o meu Google. Vou então confirmar aqui o meu Google, minha conta Google. para eu já ir direto para a plataforma e clamar. É automático. Clicou, se você não é cadastrado, ele pede para você fazer um cadastrozinho. Você cadastra e aí depois você vem clamar aqui o seu NFT. Pronto, já reconheceu a minha conta e simplesmente eu clico em Claim, Claim Here. Faço esse Capture para verificar aqui, eu sou um ser humano. Faz a verificação, não sou um robô. E pronto, viu? Facílimo de clamar o NFT da McLaren. Já está na minha carteira, é só clicar aqui e View Your Collection. Ela fica aqui na plataforma mesmo. E aí está aqui, ó, da Hungria. Hungry. Aqui, ó, 12º NFT. Bem bacana a animação, aqui é um NFT animado da McLaren. 12º NFT McLaren Fórmula 1 Coleção, que serão 23. Corre para clamar o seu, que ele só fica disponível até o dia da corrida. E vamos caminhando e juntando nossos NFTs da McLaren aí e completando a nossa coleção. É você que está coletando desde o primeiro. Parabéns, eu só perdi o primeiro por bobagem mesmo. Findei atrasando lá para ir pegar ele e perdi. Mas do segundo para frente eu tenho todos. Até que para lá eu espero conseguir o primeiro e completar a coleção. Muito bacana esses NFTs animados, McLaren. E aí, se nós vamos conseguir ganhar uma graninha com eles, só quando terminar as corridas e a coleção é que a gente vai saber. Por enquanto, corre lá, pega o seu e já garante aí na sua coleção. E também já corre aqui, ó, embaixo nesse like aí. E já clica no like aí para você deixar aí para a gente nesse vídeo, tá bom? E aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito. Se inscreve aqui, se inscreve no nosso Telegram também, que lá tem recheado de projetos. Você pode escolher o projeto que você quer fazer. E lá também todo mundo tira as dúvidas que a gente tem, que você tem, que os colegas têm aí sobre projetos. Obrigado, pessoal, mais uma vez. E até nosso próximo vídeo. Tchau.